Menino, cuja, menino, tô por aqui, viu? Dá pra enxergar que eu tô por aqui, olha. Olha, olha quem tá aqui. Ô, cantoria. Canta aí, meu filho. Ai, 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 ui, ui, ui. Primeira viagem dele, 15 dias ele saiu de muda, viu? 15 dias, viu? Ave Maria. Você deve estar me disposto. Vamos lá, viu? Ô, cantoria do meu sonho. Cuja, cuja, o que é que é o professor? É o diferencial. Ele não é a coisa que ele tá, ele não diz que ela pra nenhum, não. Tá com todo o caralho aí, homem. Cuja, 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 cuja. Então, vamos lá, né? Cuja, menino. Meu nome é Tchau. Um dia eu disse que eu ia me arrumar. Me armei, já não, viu? É que é santo todinho de varanda, viu? Cuja, cuja. Vai lá, dá o tom, menino. Pô, coisa. E aí, meu menino, eu vou ver que tudinho, fica só com ele, sabe? Ai, papai. Ô, tio, tio do meu sonho. Ai, tio, tio do meu sonho. É, Gilinha. Gilinha aí. É, tio, tio do meu sonho, meu querido. Vai, dá o tom, mulher. Dá o tom, meu filho. Tá bom, tchau.